Olá pessoal, tudo bem? Comigo nem tanto e já dá para vocês perceberem o motivo pelo qual eu não estou tão bem assim. Infelizmente são coisas que acontecem no nosso dia a dia, na rotina de orquidófilo, na rotina também de gravar vídeos para o YouTube. Olha aqui, eu me organizando para poder gravar vídeos para o nosso canal. Ainda é aquele cenário da live de sexta-feira. E estou eu aqui organizando as plantas, as orquídeas. Coloquei aqui as duas orquídeas floridas, as do tecido. E um bendito dia o vento passa aqui e faz esse estrago com a minha orquídea do tecido. Meu Deus, eu estou aos pedaços, juntamente com a orquídea. Olha a situação disso, meu Deus. Gente, eu estou, o meu coração está aqui, desparado. Porque é uma tragédia, gente. É uma tragédia. Gente, eu não sei o que é que... Eu estou aqui, olha a orquídea do tecido, olha a situação, quebrou o vaso. Olha só o tecido, os pedacinhos de coco que eu coloquei para poder segurar a orquídea. Olha a situação, meu Deus. Meu Deus. Olha, 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 olha para essa orquídea. Gente do céu. É uma coisa assim, terrível, terrível. Olha o estado dessa haste floral. Até que a orquídea em si não quebrou. Pelo menos... Não, pelo menos... A orquídea não quebrou. Mas a haste floral, olha a situação. Pai amado, que tragédia. Estou pasmo aqui, diante de uma situação dessa, né? Porque... Tão linda que estava a orquídea. Tão linda, tão linda, tão linda. Olha, olha pessoal, olha para isso. Eu vou ver se eu consigo, sei lá, fazer um curativo para que ela dure um pouco mais. Colocar alguma coisa aqui. Opa, ai. Não sei, uma fita isolante. Colocar aqui uma... Uma talisca para poder ver se ela... Aguenta. Oh, gente. Quando eu olho isso, olha para isso. Ai, amado, viu? Não sei porque que eu fui colocar isso na beiradinha do tampo. Oh, pai, viu? Porque se eu tivesse colocado como eu coloquei aqui agora, eu acredito que elas... Que ela não teria caído. Que situação, meu pai. Olha a almofadas aqui no chão que o vento derrubou. Ainda bem que... Não foi o celular também, né? Porque se fosse o celular... Ai, nem vídeo para o YouTube... Teria mais. É isso aí, pessoal. Né? Uma notícia não muito boa, mas... Essas coisas acontecem, infelizmente. Agora eu vou ter cuidado aqui com a outra para poder não cair também, né? Porque se cair aí agora... Ai, gente. Que triste, que triste, que triste. Mas, já aconteceu, infelizmente. Não vou poder fazer nada, né? E... Vida que segue. Vou continuar aqui gravando os meus vídeos. Então, pessoal. Para me alegrar um pouquinho, né? Não deixe de dar aquele joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu publicar novos vídeos. Deixe seus comentários, suas dúvidas. E as suas mensagens de apoio também. Porque, nesse momento, eu preciso. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.